O concurso de artigos científicos sobre o tema fortalecimento de vínculos familiares em tempos de pandemia é resultado da parceria entre a CAPES e a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. O prêmio foi entregue aos vencedores de três categorias em cerimônia realizada em Brasília. Além do prêmio, a CAPES e a Secretaria Nacional da Família são parceiros no programa Família e Políticas Públicas. A ação apoia a formação de pessoal qualificado e a execução de pesquisas sobre o fortalecimento dos vínculos familiares. O programa Família e Políticas Públicas no Brasil concede bolsas de mestrado e de pós-doutorado para investigação científica sobre os temas Políticas Familiares, Dinâmica Demográfica e Família, Equilíbrio Trabalho-Família, Tecnologia e Relações Familiares, Saúde Mental nas Relações Familiares e Projeção Econômica das Famílias. Tendo a CAPES como um parceiro, nós temos todo um embasamento científico, acadêmico, para demonstrar que efetivamente investir na família é uma política pública que dá certo. O edital do programa tem investimento de mais de R$ 2,4 milhões para financiamento de despesas de custeio e oferece até 50 bolsas de estudo. Essa parceria traz recursos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional da Família. Isso é muito importante porque, muitas vezes, a missão da CAPES é a formação de recursos humanos altamente qualificada, mas não é uma formação de recursos humanos por formato. Nessa parceria que nós temos com a Secretaria Nacional da Família, o objetivo fica muito claro. É uma formação de recursos humanos que vai trazer subsídios, uma transferência de conhecimento da academia para a sociedade, para o Ministério, que vai trazer subsídios para as políticas públicas que são desenvolvidas no âmbito do Ministério.